Bom, chegamos ao quase término, né? Importante destacar que a última apresentação foi o primeiro professor que chegou. Então, ele é bem próximo ao nosso trabalho, então, o professor Rinaldo, ele... Rinaldo Roberto e Júlio Guirro. Ele é formado em fisioterapia na Federal de São Carlos, né? Mestre de Engenharia no estado de São Paulo, da Unicamp, né? Atualmente, é professor associado do curso de graduação em fisioterapia, do nosso programa... Do nosso não, do programa de vocês, do nosso da USP, né? Do nosso programa de graduação de reabilitação e desempenho funcional. E, atualmente, assim, eu não vou falar dos currículos do passado, né? Vou falar só do presente, né? Atualmente, coordenador de área de educação física na CAPES, coordenador do curso de graduação e tem experiência em área de fisioterapia, com ênfase em fisioterapia, múscula esquelética, agentes etrofísicos e desenvolve pesquisa na área de instrumentação e intervenção em fisioterapia. O professor Rinaldo, ele está presente já há alguns anos com vários alunos ali, né? Como mencionado anteriormente, né? Com o nosso próximo projeto de produtorado, envolvendo a Cris, inclusive, né? E trouxe vários pontos, assim, clínicos para dentro, né? Ou seja, então, essa narrativa que eu coloquei na minha apresentação, na primeira apresentação, que é você buscar propriedades importantes, óticas, mas, de um ponto de vista viável clinicamente, ou seja, quem nos faz lembrar disso, né? É ele aqui, né? Porque eu não estou lá, eu nem sei do que se trata, né? Às vezes, ele nos faz lembrar da importância de você fazer algo que vale a pena ser utilizado na clínica, né? Muito obrigado pela presença. Obrigado. Então, agradecer, né, Luciano, aí, pela organização, né, do evento. Acho que essa questão multiprofissional, né, faz com que a gente reflita bastante o quanto nós sabemos pouco, né, sobre algum assunto, né? Acho que é isso que a gente sai daqui, né? A minha fala vai ser bem diferente das anteriores, né? Como o Luciano colocou, sou fisioterapeuta e eu fiz mestrado em bioengenharia. Então, isso que começou lá atrás, né, questionar a questão dos equipamentos que estavam na clínica. Foi aí que eu comecei as minhas pesquisas e não foi nem com laser, na época, né, que nem existiu no Edge, para falar de photo view, mas com ultrassom terapêutico, tá? Então, essa é mais ou menos. E o que eu vou estar falando, então, é a questão mais de instrumentação e depois alguma questãozinha clínica lá na frente. Então, a primeira pergunta que eu faço, né, é o que há de diferença nessas duas imagens. Não é só a cor do carro, óbvio. Então, o que nós temos aqui? Uma questão de tecnologia, uma questão de potência, que é o que nós vamos falar da questão de laser e LED, né, que eu acho que é importante, né? E, lógico, os dois poderiam te levar daqui a São Paulo, só que a viagem seria mais confortável ou não, um ou outro. É a mesma coisa de você usar o equipamento A ou o equipamento B. Pode ser que até eles gerem respostas semelhantes, mas um pode gerar melhor resposta que o outro, né? E aí nós temos N equipamentos no mercado, tá? Não tem conflito de interesse com nenhuma marca que apareça aqui nas imagens. Mas é disso que nós vamos falar um pouco, né? O que nós temos no mercado e o que nós estamos usando nas nossas clínicas. É disso que eu vou abordar, tá? Se eu fizer uma pergunta, né, o que tem diferença nessas canetas, né? A questão que a gente pode ver, né, com bastante clareza é o diâmetro do feixe. E aí, se eu perguntasse para os clínicos, é, você considera isso nas suas doses? Porque isso faz muita diferença. E aí não é só nas doses, aí vem toda uma discussão da densidade de energia também. O que se aplica de densidade de energia? Densidade de energia é uma unidade reprodutível do artigo que foi publicado para a nossa clínica. Então, isso eu acho que a gente tem que questionar. E aí, hoje em dia, nós temos clusters, né, que ainda aumentam ainda mais essa área de radiação e, consequentemente, a energia aplicada. Então, uma outra pergunta, né, se você já se perguntou se os equipamentos que você está usando estão funcionando adequadamente. Quer dizer, de quanto em quanto tempo você afere o seu equipamento que está na clínica? Ou na sua bancada do laboratório? Recentemente, eu fui convidado para uma colaboração de uma pesquisa e aí a aluna, né? Ah, então, nós já temos equipamentos e tal, parará, tatatá. Você aferiu o equipamento? Mas precisa. Fomos aferir. Estava emitindo 10% do que marcava no painel. Quer dizer, se começasse o estudo com aquilo, podia ser que não achasse resposta nenhuma. E a culpa é, o laser não funciona ou o equipamento que não emite a energia? Então, essa é uma questão importante. E aí, se você não faz manutenção, você tem algumas questões que não batem, né? Você não tem como garantir que o recurso eletrofototérmico está gerando uma resposta se não é só a evolução natural da doença que melhorou o seu paciente, né? Aquela conversa, ou mesmo o placebo. Então, acho que isso é importante. E a não rebrotibilidade dos resultados na prática clínica, né? Não adianta eu ler um belo artigo que aplicou lá 10 joules por centímetro quadrado e teve um resultado positivo com relação a edema, dor. Se o meu laser não emite 10 joules por centímetro quadrado, eu não vou ter aquela resposta. E informações da literatura, então, se tornam irrelevantes se eu não tenho esta garantia. Aqui eu vou estar passando rapidinho, são algumas questões, né? Que tem legislação para isso, né? Desde 76, então, você tem que ter equipamentos registrados, né? No Ministério da Saúde para aplicação em seres humanos. Então, o que a gente fala para os alunos? Não vão para os Estados Unidos, que lá é baratinho, compra o aparelho, põe debaixo do braço e vai atender paciente, porque não pode, né? Aqui, já sou dessa época, né? Porque quando eu me formei, não tinha nem isso. Os fabricantes faziam os equipamentos ao bel prazer da cabeça dos fabricantes, né? Mas, então, você já tem, então, aqui em 94, né? Algumas normas brasileiras de regulamentação que definem, né? Equipamentos eletrométricos são todos os nossos equipamentos, seja do dentista, né? Se do fisioterapeuta. A portaria de 94 e depois atualizada em 97 fala da questão de certificação. Então, por isso que eu falo, eu sou dessa época que, não precisava de certificação. O fabricante fazia e vendia sem ter uma certificação. A questão de... Estabelece, né? Requisitos de segurança eficazes aplicáveis aos produtos de saúde. Então, é onde começam, né? As questões de que os equipamentos têm que ter alguma certificação de eficácia também. Não é simplesmente surgir um aparelho novo e pôr no mercado para ser consumido, né? As normas técnicas, então, em relação ao laser especificamente, né? Tem as suas definições, o que precisa ser avaliado, né? E a última, até onde eu sei, né? Que agora é de 2023, que é os requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de equipamentos da laser e para uso cirúrgico, cosmético, terapêutico ou diagnóstico. A gente entra nessa questão do terapêutico. E aí, a evidência do laser eletrofísico, um pouco que a Cris colocou, né? De que se formos fazer um levantamento na PubMed, né? Como foi colocado já também aqui, nós vemos que a produção, em termos de laser, fotobiomodulação, ela é bastante volumosa, tanto é que nós temos várias revistas no mundo que só publicam isso, né? Mas, em termos de definir parâmetros ainda, né? As evidências muito claras, isso deixa um pouco a desejar. E, com isso, então, falta de credibilidade. E aí, então, voltando àquele primeiro assunto, é a falta de credibilidade. É só porque ele não funciona ou porque o equipamento que você usa não funciona? Aqui, no caso, todo mundo conhece, né? A lei de Arnold Schultz, que é onde eu tenho uma janela terapêutica que eu posso ter efeito inibitório em doses mais excessivas. Aqui é uma imagem que chegou para a professora Elaine, que trabalha na área de dermato, na fisioterapia, após uma cirurgia de implante de silicone. Começou a dar necrose pelo enxergo. Mesmo aplicando laser, a paciente chegou assim. O que quer dizer isso? Dose excessiva, porque era um retalho que não estava vascularizado. Então, isso também tem que ser considerado. Dependendo da vascularização, talvez a dose tenha que começar mais baixa e ser crescente. Diferente de outros casos, que ela pode ser crescente e depois estabilizar. E aí, lembrando, energia, potência vezes tempo, para a densidade de energia, potência vezes tempo, dividida pela área. E aí, é aquela pergunta que eu fiz. A área do seu emissor. Qual é a área do seu emissor e do equipamento que você trabalha? Isso faz muita diferença. E eu acredito, é a minha opinião, que densidade de energia não permite reprodutibilidade exata das aplicações. Por quê? Porque ela depende da área do transmissor. Eu falar aqui em 10 joules por centímetro quadrado, no meu equipamento, eu posso ter uma energia X, no outro equipamento Y e assim sucessivamente. Aqui só uma tabelinha que eu montei para a gente visualizar isso. Se eu tiver três aparelhos diferentes, os três com a mesma potência. E eu quero aplicar, via densidade de energia, a mesma densidade, 40. Mas se em cada aparelho desse eu tiver uma área de emissor diferente, eu vou ter diferentes tempos de radiação para gerar esta densidade de energia. mas, enquanto energia, é muito diferente. É desde 0,6 joules até 10 joules, considerando a mesma densidade. E eu entendo que o meu tecido, ele deve absorver energia, até porque nós fazemos, no caso, na clínica, vários pontos e não densidade de energia, até porque eu tenho um espalhamento dessa energia. pensar sempre, quando você vai ler alguma literatura, nesta unidade, na energia aplicada. E aí, você usando energia é exatamente igual à literatura que você acabou de ler. E aí, a minha história começa na foto de modulação, com esse artigo publicado lá em 2009, mas é uma coleta lá de 2004, onde a gente vai ver a potência de radiação dos equipamentos usados nas clínicas, nesse caso, na cidade de Piracicaba e região, que é onde eu trabalhava anteriormente na universidade. E o que nós vemos? Entre a potência mensurada e a potência informada nos manuais, é muito discrepante. O que eu chamo a atenção é que essa linha vermelha aqui, é a linha do 0,0. de 40 equipamentos, tinha sete equipamentos que era 0,0. Você fala, ah, não, mas isso era lá em 2004. Aqui está o Carlos Girasol, que foi meu aluno de doutorado, que não me deixa mentir, acabamos de publicar um artigo no ano passado de que essa realidade continua. Se nós formos pegar os equipamentos de Ribeirão Preto e região, que estão nas clínicas. Então, essa realidade continua. Uma outra questão que é importante é o diâmetro do feixe. Por quê? Eu tenho uma luz que é concentrada. Ok que, a partir do momento que você tem contato com a sua pele, você tem toda uma dispersão dessa luz. Então, a coerência, como o professor Luciano acabou de dizer, não tem uma significância importante. Mas a questão é, em algumas aplicações, se você não tocar diretamente a pele do seu paciente, o que nós sabemos? Que comprimento de onda versus penetração tem uma relação, né? E, também, o diâmetro do feixe com a penetração. Então, nesse sentido, diâmetros maiores do seu aplicador já possibilitaria penetrações maiores. O que nós fizemos? Uma irradiação, né? Um aplicador de lasers, que, na verdade, são dois equipamentos diferentes que fomos avaliar. Um dosímetro e nós fomos espaçando este aplicador em relação ao dosímetro e medindo esse feixe em função de uma fibra ótica acoplada ao sensor. E aqui o professor Luciano, nosso parceiro. E aí, o que nós vimos? Diferentes tamanhos de feixes em função do distanciamento. mas não só isso, mas mesmo no zero, já iniciando diferentes comprimentos, diâmetros desses feixes. Quando nós vamos ver esse feixe, lá, a 15 centímetros de distância, nós temos para todos os gostos. Também. Então, analisar o comportamento do seu feixe também é importante. Aquilo que eu acabei de dizer, uma publicação agora de 2022, a questão da potência ainda tem uma grande discrepância em relação ao que deveria ser aferido. Curativos oclusivos. Alguém já deve ter se questionado. Posso aplicar laser sobre um curativo oclusivo? Por que isso? Porque não dá para na clínica ficar tirando e colocando curativo oclusivo. e aí, então, pensando nesses curativos, nós temos diferentes tipos de curativos e nós fomos fazer um trabalho lá atrás onde nós testamos, então, 14 curativos diferentes, caracterizando, pela questão de opacidade, a densidade dele e a espessura desses curativos que são todos de mercado. e aí nós vemos que tem um decaimento em função do tipo de curativo oclusivo, sendo irradiado aqui, seria o percentual, o percentual da potência irradiada. Muitos de vocês, principalmente, no Odonto, se usa bastante o filme de PVC para isolar a ponteira da questão da contaminação, que é o nosso primeiro aqui. Então, nós não temos perda na transmissividade, mesmo considerando esses três comprimentos de onda. Então, nesse sentido, esse filme de PVC pode ser usado continuamente. Os outros, lógico que aqui, em função do tecido desse material, eu tenho uma grande absorção da onda por este curativo oclusivo. Quando se fala em diferentes profundidades e estruturas, principalmente na fisioterapia, nós tratamos ligamento, cápsula, músculos. Nós não tratamos só pele, tratamos pele também nas lesões cutâneas existentes nas mais diferentes patologias. Mas, nesse sentido, nós temos aqui estruturas com profundidades diferentes. Então, se eu quero tratar um tendão é uma coisa, uma bursa é outra, um tendão mais profundo e assim por diante. Então, nesse sentido, o que nós fizemos, o professor Luciano acho que citou já esse trabalho aqui na sua apresentação, nós avaliamos então três comprimentos de onda, foi tanto em pele, musculatura e gordura de porco, como também em pele de rato. E diferentes espessuras de tecido, que nós predeterminávamos um molde para fazer a secção. e era lógico então ex vivo. Também fizemos a metodologia de interpor esse material entre um sensor e a ponteira, trabalhamos com três comprimentos de onda, que no caso é um exemplo da pele de porco. A pele de rato era tensionada no mesmo nível que antes da retirada, já que nós temos uma grande retração da pele do rato. E aí nós vemos diferentes atenuações em função, no caso aqui, o primeiro, a pele de rato, em função dos comprimentos de onda, a pele do porco, a gordura e o tecido muscular. Então, aqui também já ratifica a questão do comprimento de onda, quanto maior a penetração, mas eu tenho também atenuações importantes em função, mesmo que seja no infravermelho. E considerando a profundidade, nós teríamos de dois a três milímetros quando se fala em questões musculares. E geramos diferentes coeficientes de atenuação para esses diferentes tecidos nesse estudo. Fototipos, aqui também já foi citado, da individualidade colocada pela Cristi aqui anteriormente. Então, esse é um outro fator que eu acredito que nós temos que fazer uma correção em função da tonalidade de pele quando da aplicação clínica. E, nesse sentido, então, nós fomos para esse estudo aonde nós levantamos o perfil da pele dos nossos voluntários, trabalhamos com dois diferentes equipamentos. Por que dois diferentes? Porque eles tinham potências diferentes e áreas de radiação diferentes. A gente também queria ver essa questão, se era só o fototipo ou o próprio equipamento interferindo na mesma metodologia. então nós temos aqui o equipamento um e o equipamento dois, dois comprimentos de onda cada um, um pouquinho de potência diferente e os diâmetros também que nós avaliamos esses próprios equipamentos naquela metodologia anterior. O que nós fizemos em colaboração com o professor Luciano? Estão cinco sensores aqui, onde a gente sempre aplicava o laser no sensor central e queríamos ver também um pouco do espalhamento. então nós colocamos na região posterior do cotovelo que nós chamamos de pele e pele a gente tracionava e aplicava e no tendão de Aquiles lá no tornozelo e sempre considerando a mesma pressão já que a gente sabe a aproximação de tecido poderia ter uma diferença entre o que estava sendo emitido e o que estava sendo captado aqui embaixo pelos sensores. que esse é só uma visão mais mágica. Então o que que a gente vê? Que o vermelho claro tem quando se fala em concentração de melanina ele tem um decaimento importante né? O infravermelho não tem esse decaimento tão importante e aqui quando se compara com a espessura do tecido né? No caso aqui as duas espessuras tanto para vermelho quanto para infravermelho. O que nós temos cinco sensores então nós medimos também a potência que chegava em cada sensor então cada ponto desse esse é o sensor central com 7 milímetros 14 milímetros que era o que permitia o distanciamento né? aquele sensor específico o que que a gente vê? Pacientes com alta concentração de melanina né? Acima de 500 que nós determinamos já que a escala era de zero a mil tem um comportamento bastante diferente em termos de transmissividade né? Do que pouca quantidade de melanina isso tanto para vermelho quanto para infravermelho o que muda é o comportamento né? Quando você tem então o infravermelho sendo transmitido como já foi falado aqui também né? A absorção pela melanina principalmente os comprimentos de ondas vermelho aqui o que que nós queríamos com esses cinco pontos que é aquela pergunta de quanto em quantos pontos eu tenho que fazer uma aplicação né? E é isso então que nós fomos definir o ponto onde eu tinha 50% da potência central né? Que nesses casos né? eu tenho no mínimo 13.5 milímetros e no máximo 22 milímetros para pacientes com alta concentração de melanina e 20 milímetros até 27 milímetros para pacientes que tem a baixa concentração de melanina tá? Então na verdade a concentração de melanina altera inclusive né? Enquanto eu posso aplicar de distância para esses pontos onde eu tenho 50% da potência irradiada Esse é um trabalho da Flávia tá aqui presente né? É parte do doutorado dela onde nós irradiamos LED com bactérias mas já usamos laser também claro que é sabido que é o azul né? Que tem uma ação mais importante com relação ao controle né? De bactérias Uma questão interessante que ainda não foi publicada tem falta fazer um experimento ainda né? É que algumas bactérias que eram só sensíveis ao antibiótico e foi feito todo um antibiograma elas se tornaram resistentes com a irradiação e aí a pergunta que fica é eu estou tratando uma lesão cutânea que está contaminada se aquela bactéria de sensível passa a ser resistente ao antibiótico que está sendo administrado é um complicador esse é um dado eu diria se não 100% inédito mas nós não achamos na literatura ainda nada que discuta essa questão e por isso nós estamos tentando buscar os mecanismos porque tentamos publicar e nós pediram exatamente o mecanismo né? Aqui lógico os dados então são bastante animadores quando a gente faz in vitro né? Então você tem desde estafilocópios os áureos xerichia coli pseudomonas né? Com bastante né? Uma inibição de unidades formadoras de colônia bastante importante o que demonstra então a ação desses diferentes comprimentos de onda né? Para o controle e no caso aqui não só o comprimento de ondas diferentes né? Que é tanto o azul quanto o vermelho que foi utilizado mas também em termos de densidade de energia neste caso de 30 a 50 joules centímetro quadrado Aqui no caso tá aqui foi que ela também fez né? Suave de lesões de pacientes né? E nós vemos que o padrão não se mantém como de bactérias padronizadas né? Então isso também chama a atenção de que uma coisa é você fazer o experimento em laboratório outra coisa é você vai lá colhe a bactéria do paciente e vai irradiar a resposta diferente Tá? Quando se fala em aplicações clínicas nós temos desde aplicadores pontuais né? Clusters e temos também aí né? As mantas de LED né? Chamando a atenção de que né? Existe um comércio importante né? Dessas mantas de LED estão né? Vamos lá em moda atualmente e serve desde caspa até unha encravada e tudo que tem no meio né? Essa né? É a propaganda do vendedor né? E não é bem assim né? Então quando nós pensamos né? Em qualquer intervenção terapêutica né? O que nós temos que pensar enquanto clínicos né? Se nós estamos adotando todas as cautelas necessárias para tal ação então isso é verificação de imprudência exemplo se nosso aparelho está funcionando estou devidamente preparado para executar tal ação em perícia quer dizer eu sei o que estou fazendo a dose que estou aplicando né? E se estou dedicando toda atenção né? Que o meu paciente merece a questão da negligência Por que eu falo isso? Porque nós temos que considerar que numa possível não resposta ou em algo não esperado você pode ser acionado judicialmente e aí é você que tem que garantir que você cumpriu todas essas etapas desde que o seu aparelho esteja funcionando começa por aí Aqui só eu trouxe algumas imagens esses artigos até já foram publicados tem as tabelas do índice de cicatrização mas muitas vezes uma imagem diz mais mil palavras essa é a frase então nós temos o úlcera de um pé diabético aqui no caso é LED inclusive aqui é uma imagem termográfica mostrando neste caso um aumento de temperatura local após a aplicação e esse LED foi aplicado em toda a planta do pé essa é uma questão que a Cris colocou nós tínhamos lá 50, 60 pacientes com lesão de pé diabético só que um era controlado o outro não o outro andava de chinela havaiana o outro tinha cuidado e andava com o pé fechado com o calçado fechado e isso é caso a caso então também sou da opinião de que a individualidade faz diferença na resposta aqui outras lesões aqui no caso com fechamento total e são lesões que ficam aí meses, anos abertas sem uma solução mesmo ele sendo acompanhado aqui no ambulatório do hospital das clínicas são todos pacientes aqui do hospital das clínicas aqui é um outro trabalho de uma aluna Gabriela que ela trabalhou com foto de modulação em ciclistas e a ideia qual foi na época da Gabriela aplicações sequenciais para ver se tinha um efeito somatório ao final e lógico nós vimos que não e pelo que já foi colocado o professor por isso o ATP não faz reserva então na verdade é isso trabalhos que principalmente que você quer gerar uma resposta principalmente muscular de desempenho eu preciso dar energia e aproveitar aquela energia para gerar uma resposta muscular e aí sim a melhor performance do músculo é que vai te trazer um benefício na consequência para esse estudo a gente queria aplicar em grandes áreas porque eu não consigo ficar lá no meu quadríceps no tríceps fazendo pontinho por pontinho e na época a gente não tinha cluster ainda não tinha nem no mercado nacional acessível e era caro trazer então nós fizemos uma manta desenvolvemos uma manta o professor Luciano também nosso colaborador nós viemos medir no laboratório a potência desses LEDs e tínhamos lá um gerador de tensão onde aumentava a tensão aumentava a potência e assim por diante então é uma placa bastante grande por exemplo que envolvia todo o quadríceps por exemplo a Gabriela trabalhou com ciclistas então fazia todo um teste no caso incremental com a própria bicicleta mas também fazia testes isocinéticos aplicava por três dias essa manta neste caso aqui a vermelha mas também tinha infravermelha depois repetia-se todos os testes e um follow-up de uma semana não vou ficar vendo a tabela inteira mas só para mostrar não tem nenhum asterisco nenhum jogo da velha não tem nada que mostre que teve diferença entre nada só uma questão importante aqui para delimitar esse estudo nós fomos em guidelines e pegamos todos os parâmetros tem que ter potência mínima disso tem que ter tempo de radiação mínimo disso tantos pontos aqui também vendo a questão do VO2 máximo não teve diferença nenhuma aqui ela trabalhou com quatro grupos XAN vermelho infravermelho e associado esses dois porque a literatura ainda não definiu na questão exergogênica se o vermelho é melhor que o infravermelho ou se a somatória dos dois que vai dar essa resposta aqui a mesma Gabriela lá foi o mestrado aqui foi o doutorado dela então ela quis trabalhar com mulheres na fase folicular no ciclo menstrual então é um pouco do que a professora Cristi colocou aqui então ter todo um trabalho prévio de caracterização dessa amostra aonde então ela trabalhou com a foto biomodulação porque na fase folicular você tem menor desempenho e ela queria ver se essa foto biomodulação minimizava essa diminuição de desempenho neste caso também foi um teste incremental até exaustão só chamando atenção que lá no mestrado foram três aplicações e aqui foi uma aplicação única foi faça-se uma aplicação e faça-se o teste incremental aplicação única esse pode ser um dos motivos que de novo nós não encontramos resultados mas aqui já mudou então tecnologia clusters com potências maiores tanto quadríceps quanto toda a musculatura posterior de membro inferior não vimos diferenças importantes na verdade nenhuma só vimos algum efeito clínico e não diferença estatística nesses resultados também uma questão a ser discutida quando se fala dessas questões ergogênicas é que espera-se que a produção de ATP ajude a esse desempenho muscular nesses dois casos que eu trouxe mas nós estamos fazendo testes anaeróbios então isso pode ter um viés importante porque os nossos testes quando você vai para teste até exaustão ou mesmo isocinético você tem lá uma sobrecarga bastante importante então pode ser que a fonte energética não esteja adequada com o que nós estamos aqui buscando então esse também é algo que até discutimos nesses estudos mas é é algo a ser pensado aí para trabalhos futuros então concluindo necessidade de manutenção periódica dos equipamentos que estão nas clínicas isso é importante porque senão você não garante efetividade nem no seu paciente profissionais não mantém rotina em todos esses estudos a gente sempre aplica um questionário junto o que nos dá uma causa estranheza porém não muito né é que muitos profissionais que usam aparelho não sabem o que estão fazendo não sabem de dosimetria não sabem de respostas específicas ou a resposta esperada frente à aplicação daquele recurso então isso é real 2022 a literatura não traz variáveis físicas necessárias para a reprodutibilidade de todos os estudos então em algumas revistas né eu diria tá nas revistas específicas né publicam laser ou foto de modulação ok eles pedem até tabelas com todos os parâmetros mas você vai para revistas clínicas né ou mais básicas que simplesmente não se põe por exemplo tempo de radiação diâmetro do feixe e aí a reprodutibilidade fica muito muito complicada diferentes equipamentos apresentam transmissividades diferentes não só em potência mas toda aquela questão do feixe que nós vimos também apareceu aqui considerar o fototipo nas aplicações clínicas é importante o professor Luciano né colocou aí talvez até um fator de correção que a gente possa né estar utilizando na prática clínica frente aos resultados que ele tem visto né e os parâmetros físicos né principalmente relacionados às respostas ergogênicas ainda não estão definidos como eu disse nós seguimos inclusive os guidelines e não vimos resposta nenhuma talvez tenha a ver com a atividade realizada no pós-aplicação então era isso muito obrigado oi 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 oi